. . . Sous-titrage Société Radio-Canada Vim correndo aqui no Skyblock Porque me flodaram lá no Discord Em tudo que o Highlog Tá online aqui na minha ilha E olha só se não tá aqui ele mesmo Vou tentar conversar com ele Trocar uma ideia, ver o que que tá pegando Eu não sei se... Pera, deixa eu até ver se Ele não botou os itens de volta Vai que né Quer dizer, às vezes não Tentar trocar uma ideia com ele, né Quem sabe virar até amiguinho Obrigado ao Duque, né Foi ele que me ajudou ali Foi ele que me chamou no Discord E agora o cara ficou aí ficar Ô beleza Aí pera, ele me chamou pra visitar A ilha da conta fake dele Na verdade, conta verdadeira, né Acho que essa aqui ele comprou do LinkedIn E é fake, não sei Mas ele pediu pra vir conversar aqui em particular Porque lá tinha muita gente E falou dando chat e não dava pra entender nada Então tá, vamos ver aqui o que que ele quer Sei lá, vai que ele vai pedir um salve Como recompensa Na verdade, acho que nem era ele Pelo que eu tô vendo aqui Ele tá pedindo desculpa por o que o primo dele fez Pera aí, sexta-feira acho que é um cara Pelo que deu a entender Eles compraram a conta do LinkedIn no Twitter E blá 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 Aí ele falou pra colocar esse nick Tá, até aí tudo bem Poxa cara, eu tô conversando com o maluco Que roubou todos os meus minérios E vocês vão atrapalhar aqui Pior que eu não consigo nem matar eles Só o dono da ilha que consegue Tretar com os zumbis, tá ligado? Mas enfim Bom, resumindo tudo o que ele disse O primo dele fez merda Ele nem sabia Mas ele tá com os itens na conta dele Deixa eu ver aqui O que que ele tem Tem que aceitar a troca Deixa eu dar uma olhada aqui O que que ele tem Opa, olá Os minérios encantados Não, a carninha encantada É os meus itens, mano Nossa O Scooby deixou a minha espada no baú Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara O cara deixou Nossa, mas não tô acreditando Roubou até a minha espadinha Achei que tava com o Scooby em segurança Mas enfim Tá lá os livro encantado Que eu tinha feito Os diamantes Mas tem mais coisa É que aqui tem um limite, né Que só cabe isso Mas, nossa, mano Tem muita coisa minha aqui Tem mais coisa encantada Pior que não vai nem caber no meu inventário Eu vou ter que ir lá aguardar E depois eu vou voltar Tá, vai ficar um pouco bagunçado por agora Mas o importante é que A gente tá resolvendo esse problema De fato, ele tinha roubado E aí eu não sei se mudou de ideia Mas diz ele que foi o primo dele Eu vou acreditar Então, manda aí todos os meus itens de volta Muito obrigado por Seja por você ter Sei lá, pensado direito Ou por nem ter sido você Devolvido os itens do teu primo Mas enfim Valeu mesmo aí, cara Tô conseguindo recuperar tudo que eu tinha E parece que a tua ilha lá Tá um pouquinho poluída de mob só É impressionante, cara Porque a ilha do cara aqui Que começou a jogar agora Tem mais mob Do que a minha super mob trap Olha só isso, cara Tá uma porcaria Até hoje não nasceu nenhum mob Não é que tá ruim É que nem funciona Não sei o que que tem Talvez nessa altura não nasce mob Às vezes os cara editou Pra só nascer nessa altura padrão E eu não sei Aqui o Hypixel é tudo Mas tudo é editado, sabe? Então não tem como a gente adivinhar essas coisas Mas enfim Isso aí é de menos Importante que eu recuperei minhas coisas Depois eu organizo tudo Porque hoje a gente vai fazer um projeto Já que a gente descobriu quem que era o ladrão Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar os Minions de Diamante Porque eu vou fazer agora uma outra farm Tipo, não preciso destruir essa farm, tá? Quando eu quiser XP Eu venho e boto os Minions de Diamante de novo, tá? Relaxa Eu só vou tirar eles agora Pra montar a farm que mais tem demônio do mundo Bom, pelo menos foi o que um inscrito me disse Esse carinha aqui Olha só o que que tem na ilha dele Tem uma mega farm de magma lá na frente Como vocês podem ver Olha o tanto de mob que tem lá caindo Ele me falou que magma é um mob O mob não Entre tudo Minério, mob Qualquer coisa É o que mais tem demônio Aí ele veio aqui e investiu em um monte Um monte de Minions de Magma E ele me disse que essa farm Rende 2 milhões por dia Com isso eu compro o que eu quiser, mano Eu compro aquela espada bolada em 2 dias Eu compro armadura full Compro tudo Só que também tem que ter um estoque grande Pra armazenar tanto item E é claro que também dá trabalho depois pra compactar, né? Porque, olha só isso Aquela farm de porco lá A gente já sofreu pra compactar Agora imagina uma super farm dessa Misericórdia Até que é bem simples Pelo que eu tô vendo Os bichos aqui só morrem pela água Essa solstend, ela é tipo um bloco mais baixo Então esse bichinho pequeno Ele já fica afogado aqui E já começa a tomar dano mais cedo Eu curti bastante a farm do cara E achei interessante Acho que vai render uma boa grana Então hoje a gente vai fazer ela Aí de madrugada Eu deixo sempre ela ali funcionando Quando eu quiser pegar um XP Eu boto isso Se eu quiser mais madeira Eu boto aqueles minions aqui de volta Nessa parte Aí eu vou intercalando, tá ligado? Eu já tô com bastante Spannerzinho aqui do magma Aí o que for produzindo Já crafto mais zooms Mas como eu dizia Não vale a pena eu botar aqui Trocar tudo isso Pra botar uns magma O que vale a pena É eu botar os magma aqui dentro Porque essa farm Era inútil Até hoje Mas agora não Agora aqui Vai ser a mega farm de magma Eu nem preciso mexer lá em cima Só tirar esses blocos Que tão atrapalhando aqui no meio Aí agora a gente vem aqui E faz uma pequena modificação Já aproveita Esse esquema todo de correnteza Quem sabe fique até melhor Do que a farm do cara Porque essa aqui tem gelo compactado Então o mob já nasce Já vai escorregar mais rápido Pra morte Todo mundo morreu Acabou Aí valeu aqui É o nosso amiguinho Me emprestou Um sétima picareta Que é a quebradora de pedregulho Como vocês viram ali Foi instantâneo Bem rápido e prático E agora é o seguinte Nesse espaço que tinha os pedregulhos Eu vou fazer aquela torre Com um monte de baú E um monte de funil Só que obviamente Eu vou precisar de ambos Em grande quantidade Mas principalmente funil Porque aqui Vai ser onde os mob vão ficar morrendo E como vocês devem imaginar Vai passar muito item Por essas coisas E eu não sei nem se eles vão dar conta Eu vou ter que fazer um sistema Aqui bem reforçado Pra eles conseguirem transmitir Tudo isso lá pra baixo Pros baús Então como que vai ser De um lado Vai ter dois funil Aqui do outro Mesma coisa E no meio A gente faz Um intermediário ali Que liga os dois E beleza Agora É só puxar essa torre Até lá embaixo Nossa gente Eu não acredito Vai dar certinho aqui Sobrou apenas um funil Então beleza Olha o tamanho Desse estoque Acho que isso aqui Deve aguentar um dia A farm funcionando Mas tomara que não aguente Porque quanto mais sender Melhor Mais rico Eu fico Agora Pra finalizar A última etapa É vir aqui dentro E botar os spawners Os Minions no caso Eu vou tentar Deixar eles Um pouco distante Pra ver se Rende mais Eu não tenho certeza Se é assim Que eles funcionam Na prática Mas sei lá Vai ter quatro Quatro desse lado E quatro do outro Vai ter dez Depois Relaxa Mas é que eu só tenho Sete aqui Pobre é uma coisa triste E é claro Daí o que eu for pegando De drop Primeiro Eu vou upar Bastante eles Pra depois Começar a vender E ficar rico Só acho que a gente Deve ter um pequeno Probleminha Na minha farm Tá nascendo Mob gordo E eles não Estão descendo Eu vou ter que fazer Um pouquinho mais Pro lado Cara Mas foi sofrido Terminar essa farm Com tanto mob Enchendo o saco Mas tá aqui ó Funcionando Tá vendo que Eles estão levando dano Aí eles morrem Pra água Cai tudo ali No funil E aqui embaixo Deixa eu ver Quanto que já tem Olha Cinco packs né Somando os dois Em apenas Alguns minutinhos Eu vou cair Tá Ainda tem algumas coisas Ali pra mim arrumar Mas a mob trap Nem tá com todos Os minions ainda E já tá rendendo bem E o legal Que a gente conseguiu Aproveitar Aquela nossa farm Inútil Agora sim Temos algo Que vai nos sender Money E muito money Por sinal Então Eu só peço Pra vocês Deixar o que O botãozinho Da privada É claro Faça sua parte aí Dá um cliquezinho Ali pra ele ficar azul E a nóis gente Muito obrigado Pra você que assistiu Até o final E valeu Fala nóis Tchau 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 Tchau